8 de janeiro de 2023. Há um ano, as sedes dos poderes da República Brasileira sofriam um ataque covarde e criminoso. Guiados pelo ódio, terroristas invadiram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. Vandalizaram prédios públicos, obras que representam a história do Brasil e símbolos nacionais como a Constituição Federal. O prejuízo financeiro foi alto, mas o prejuízo cultural e histórico é incalculável. A recuperação das obras de arte e estruturas destruídas nos atos terroristas simbolizam também a reconstrução de uma ideia de união para o nosso povo. Desde as equipes de limpeza até especialistas em restauração. O trabalho cuidadoso dos profissionais mostra que a democracia não cederá diante do golpismo nem admitirá o autoritarismo. Aos criminosos que participaram ou financiaram os atos de terrorismo, resta enfrentar o poder da justiça. Pouco a pouco, a história do Brasil vem sendo reescrita. E as peças então vandalizadas são devolvidas aos seus devidos lugares. As instituições brasileiras e a sociedade garantiram a proteção da nossa democracia. E assim seguiremos. Porque nossa Constituição garante. Todo poder emana do povo. E a democracia prevalecerá. Governo Federal. União e reconstrução. Governo Federal. 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 Governo Federal.